Lohan, semifinal da Copa Bola no pé, o time do Show de Bola lutou bastante hoje, enfrentaram um adversário bem duro a ANB, infelizmente hoje não deu, né? Conta pra gente um pouquinho como é que foi o jogo de hoje. Foi muito bom, conseguimos fazer muita jogada, conseguimos muito chutar no gol, conseguimos muito tirar a bola e só. E o que você acha que faltou pra equipe hoje conseguir fazer gols aí, de repente arrancar um empate aí? Tentamos pra ir pelo menos pra final, mas não deu. Você acha que aqui foi bem na competição, chegou até sempre no final, não é mesmo? Foi. Legal, e agora os próximos torneios aí que estão por vir aí, dá pra melhorar, dá pra jogar melhor, como é que vai ser? Dá. Tá bom, olha, parabéns pra vocês, apesar da eliminação aí, parabéns e boa sorte aí nas próximas competições, tá bom? Tá.